Música Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim fazer pra vocês aqui uma receita de brownie de nescau Super deliciosa, fácil de fazer e que fica aquele brownie macio, úmido, do jeito que a gente gosta Inclusive gente, eu já ensinei uma receita de brownie tradicional aqui no canal Com todas as técnicas e eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo pra você assistir depois Tá bom? Mas hoje aqui nesse vídeo eu vou ensinar um brownie bem prático Tá legal? Pra vocês fazerem aí na casa de vocês Então já deixa seu like aqui embaixo E você que quer conferir essa receita de brownie e ainda não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra receber as mensagens sempre que eu postar uma receita gostosa aqui pra vocês Tá legal, gente? Então chega de conversa e vamos lá botar a mão na massa pra fazer esse brownie aí delicioso E pra começar a receita, gente, aqui na minha tigela eu já tô colocando o açúcar refinado junto com os ovos Agora é só misturar bem com esse batedor Se você não tiver esse batedor na sua casa, você pode fazer com uma espátula E aí pra deixar o brownie bem fofinho, a gente vai bater bem até ficar esse creme bem clarinho E agora é só derreter a manteiga pra gente misturar na nossa tigela E pra derreter essa manteiga, gente, é só você colocar no micro-ondas por 15 segundos Ou então derreter no seu fogão e esperar ali a manteiga realmente derreter Não precisa esperar ela queimar, ela ferver, tá bom? Derreteu, já pode usar E aí, gente, é só pegar a manteiga e colocar aí na tigela e misturar bem com os outros ingredientes Agora a gente vai peneirar a farinha de trigo por cima dessa mistura Lembrando que a farinha de trigo é sem fermento, a gente não usa fermento em brownie, tá bom? E aí você vai pegar o seu batedor e vai misturar bem pra diluir todos esses grumos de farinha que fica na massa Quando ela ficar assim, bem lisinha, a gente vai vir com o nescau e vai peneirar por cima da massa também Lembrando, gente, que aqui a gente tá usando o achocolatado Não é chocolate em pó e nem cacau em pó E aí é só misturar bem, deixar essa massa bem lisinha, bem brilhosa E fica assim, ó, gente, uma delícia, olha que massa maravilhosa E aí você vai pegar a massa e vai colocar na assadeira untada com manteiga e chocolate em pó Aqui a gente vai espalhar bem pra deixar essa massa bem uniforme na assadeira Pra quando for assar o brownie crescer bem retinho, tá? E aí é só você pegar a espátula e ir espalhando aí com cuidado E aí a gente vai assar em forno pré-aquecido a 160 a 180 graus Por aproximadamente aí 35 minutos a 40 minutos Bom, galera, agora o nosso brownie já tá assando e aí é bom a gente ficar atento pra essa receita dar certo Você vai pré-aquecer o seu forno, como eu disse aí, a 160 a 180 graus A gente não pode deixar esse forno ficar muito alto Porque senão o seu brownie vai ficar muito duro depois, tá bom? Então pra formar aquela casquinha bonita, bem úmida A gente precisa deixar o brownie assar entre 160 e 180 graus E lembrando, a gente não pode abrir o forno antes dos 30 minutos, tá bom? Senão o seu brownie pode ficar aí mal cozido, vamos dizer assim Tá legal, gente? E pra saber se o seu brownie já tá pronto pra tirar do forno É só você espetar o palito no centro do brownie E ele vai sair com uns gruminhos bem grudados no palito Então quer dizer que o brownie já tá pronto Lembrando que o brownie é um bolinho bem úmido Então ele não vai sair com palito seco, igual a gente costuma fazer com os bolos Tá, gente? E pra cortar o brownie é bom você cortar com ele bem frio Pra ele ficar assim com os quadradinhos bem bonitos Lembrando que todos os ingredientes dessa receita estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, gente E olha que lindo ficou o brownie super úmido, delicioso Galera, olha o resultado da receita de hoje Gente, esse brownie fica tão maravilhoso, mas tão maravilhoso Que vocês vão querer fazer toda semana na casa de vocês E vocês viram como é super prático de fazer? Então, galera, fala sua receita em casa e me marca lá no meu Instagram AnandaSousa Confeitaria pra eu ver como é que ficou, tá bom? E agora, claro, que eu vou provar aqui com vocês, né? Sério, gente, vocês precisam fazer essa receita na casa de vocês Vocês vão amar Então, gente, essa foi a receita de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dá like nesse vídeo Compartilhe nas redes sociais Se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito Porque tem muita receita legal aqui pra vocês Tá bom, gente? Então, é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!